Olá, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Akai. O vídeo aqui é uma F, a Frasmo Filosófico de Star Wars, The Final Wars, 5ª Temporada, Episódio 11. Vou gravar a tela para vocês para vocês verem a frase do dia. Eu, particularmente, acho uma frase muito fraca, meio sem graça, ao mesmo tempo que é intensa. Intensa no sentido de comentar uma ideia bacana, mas eu não gostei muito da... É meio pedante, em certo sentido, eu tenho um problema com essa frase. Mas bora lá, vejam comigo, opinem sobre isso vocês mesmo, não sigam as minhas ideias tortas, caso eu tá aqui. É lá o seguinte, quando tudo está perdido ou quando tudo parece em esperança, um verdadeiro herói oferece esperança. É estranho, né? Tudo está perdido. Oh, desespero! O verdadeiro herói oferece ou dá ou traz gives, eu não sei a tradução direito, deve ser alguma coisa assim, traz esperança, né? O Legender... Eu já chego lá, peraí, peraí, peraí. O Legender traduziu como... Quando tudo parece perdido, um verdadeiro herói traz a esperança. Eu não gosto da tradução dele, tá? Sim, Hopeless. Sim, Hopeless, é, parece ser uma boa, velho. Tô sendo um cuzão aqui. É, às vezes minhas traduções em inglês são Hogan's. É, vamos lá, vou tentar escrever a frase natural em inglês aqui no... No tradutor, a gente vê qual a tradução que acha melhor. De acordo com o tradutor do Google, claro. Não pra espanhol, né, ô, Kamana. Aos... Sim... Sim Hopeless... Quando tudo parece em esperança, de fato, é... Esse negócio de parece perdido, ele traduziu, ele traduziu esperança por perdido. Ok... Aceito pelo fato de que... É... Pra não repetir a palavra, né? Mas eu acho que Hopeless, é... Funcionaria melhor, de fato, com a tradução original esperança, tá? Porque ele usou perdido. Give... Perdido é lost. Lost... É, liberdade de tradutor, tá? Mas eu não gosto de tanta liberdade, às vezes. Eu gosto de manter o mais original possível. O Google tradutor traz eu... Quando tudo parece em esperança, um verdadeiro herói dá a esperança. Dá a esperança, é... É meio torto também a tradução. Perece esperança, eu acho melhor. Ele usou... Traz a esperança. Traz a esperança. Trazer é... Buscar é... Eu não sei traduzir essa frase, pra falar a verdade. Tem traduções que não me... Sou nenhuma delas boa, assim. Nenhuma delas me engrandece. Deixa feliz. Deixa feliz. Eu vou traduzir do jeito que eu quiser. Deixa o Legender tradutor pra escanteio por um tempo. Vamos lá. Quando tudo parece... Sem esperança. Vou usar o Hopeless como ausente de esperança. Desesperançoso. Não perdido. Não lost. Porque lost... É... Ele indica... Palavra sinônimo, mas... Esperança é uma coisa da alma. É... Derrota ou lost é uma coisa do ambiente. A esperança, ela é íntima. Se ela é íntima, quando você diz que está sem esperança, quer dizer que o indivíduo está desesperançado. Sem esperança. Então, é uma frase que ela indica uma alteridade, um ego, uma identidade pontual. E essa identidade pontual é aquela que sente o mundo. A derrota, ela é contexto. A falta de esperança, ela é mundo interno. Ela é muito mais particular. Porque o... A derrota é coletiva, por assim dizer. E a ausência de esperança, não. Então, quando tudo parece sem esperança, parece alguém desistindo. E alguém desistindo é um indivíduo. A derrota não é todos perdendo. A derrota é mais ampla, nesse sentido. Lost, né? O perdido, né? O ausente. E de frutos, por assim dizer. De destino, de futuro. É um futuro mais amplo. Agora, uma sem esperança é muito particular. Então, nesse sentido, eu prefiro manter a palavra no original. Quando a totalidade da situação, quando a situação em si, para o indivíduo, para o íntimo, para aquele que está vivenciando ela, é tão, mas tão, mas tão triste, mas tão pesada. Tão decadente, tão opressora, que ele desaba de joelhos. Desaba de joelhos. Esse é o ponto onde você entende a ausência de esperança. É quando você vê um meteoro caindo no planeta e você não pode fazer nada. Embora isso seja derrota, no sentido coletivo, você, indivíduo, se sente impotente. Você, indivíduo, chora. Não é o mundo, chora. Você, chora. Isso é o desolamento. É você levar um fora. Vocês já levaram fora? Alguns não, alguns sim. Isso é sem esperanças. É você perder o emprego e não ter dinheiro para pagar as contas. Isso é sem esperanças. É você quebrar a perna ou amputar a perna. Isso é sem esperanças. É você levar um tiro. Isso é sem esperanças. É íntimo. É muito íntimo. Eu acho que parece perdido é muito pouco... Pouco autorreferência, né? Não diz respeito ao indivíduo. Então, nesse sentido, eu prefiro manter a intimidade do sentimento humano quebrando. Quebrando ou quebrado, no caso. Que é a ausência de esperança. O que é o verdadeiro herói? O verdadeiro herói é qualquer coisa que é o verdadeiro herói. Qualquer coisa que restabeleça o destino. Que restabeleça o positivo. Estabeleça a esperança. Estabeleça o propósito na sua vida. Quando você vê a luz no fim do túnel. O verdadeiro herói não é dito aqui. Pode ser um ser humano. Pode não ser. Pode ser um animal. Pode ser um catástrofe natural. Catástrofe natural como um verdadeiro herói? Talvez. Um alienígena? Talvez. Um bolsonarista pode ser um pneu. Um bolsonarista pode ser um alienígena? Eu estava vendo os vídeos dos caras rezando para o pneu. Enfim, faz tempo isso. Mas agora eu estava rezando para os alienígenas também. É de tudo modo, é engraçado e trágico. O verdadeiro herói pode ser a milícia. O verdadeiro herói pode ser a pandemia. Nunca se sabe. O verdadeiro herói é apenas uma circunstância de mudança. Ele é um paradigma de tirar você do que te causou sofrimento. Ou apatia. Ou te destruiu. É aquilo que protege você enquanto você está de joelhos. E espera você levantar. Ou oferece a mão. Ou espera você levantar ou oferece a mão. Esse é o verdadeiro herói. E quando esse herói aparece. Ele pode ter nome ou não ter nome. Ele pode usar capa ou não usar capa. Ele pode ser o parente ou ser um completo desconhecido. Ele gives. Ele oferece. Ele traz. E nesse gives o tradutor do... Da legenda normal, o tradutor do Google. Oferece o verdadeiro herói da esperança. Dá. Gives como dá também funciona. Então, dá, trazer, oferecer é funcional. Então, tudo aquilo que restaura. Restaura a esperança. Restaurar no sentido de construir um contexto onde a sua esperança renasça. Onde ela respire. Onde ela floresça. O que ela florescer é você voltar a um estado anterior ao do desespero. Ou anterior ao da agonia. Ou talvez do... Do colapso. Colapso particular. É um colapso íntimo. E esse é o seu herói. Quem é o seu herói? Não sei. Como eu falei, pode ser até uma coisa que os outros odiariam. Como uma pandemia. Ou um nazista. Eu não sei. Eu não sei. Quem é você, caramba? Por que sua esperança foi cor de joelhos? Para um fascista brasileiro bolsonarista, a esperança deles de joelhos é porque o Bolsonaro perdeu. Para um cara que é a favor do meio ambiente, a falta de esperança deles é porque a gente está fodido como espécie, como entidade de equilíbrio de ecossistema nas próximas décadas. Ou séculos. E aí o que daria esperança para ele seria um bom estadista, um governante bem estruturado, tipo um Lula ou algo próximo. E desse com um punho de justiça e punho de dignidade, gerenciasse a estrutura social. E oferecesse um respiro para a Amazônia e para os outros entes do ecossistema humano, do ecossistema da vida no planeta. Seria a esperança. Até na COP27 também está usando isso na memória. Mas de todo modo, esse é o contexto, o pano de fundo. Um dos possíveis panos de fundos que podem oferecer para alguém que está em pânico. Uma nutrição. Uma... Um sopro de sanidade. E isso é um herói. É herói para salvar mesmo. Herói é um contexto... É um contexto não, é um... É um conceito. É um conceito complexo, tá? Você pode definir herói infinitamente. Mas nesse caso específico, aqui há um verdadeiro herói. Aquele que está... Não é um falso, né? O que é um falso herói? Um falso herói é aquele que não cumpre a missão. Que não cumpre o propósito. O verdadeiro é aquele que cumpre o propósito. Quem cumpre o propósito é salvar a intimidade do indivíduo desesperançado. De salvar o futuro ou ao menos a esperança. A esperança de alguém desesperançado. Isso assumindo a posição de guardião, protetor e nutrição. De nutrir, de... Provedor. Prover aquilo que lhe falta. No caso... Não sei o que lhe falta, mas o que lhe falta te oferece... Oferece não, te... É difícil hoje. Se rouba, rouba, sequestra a esperança. Então ele restitui isso. Quando ele restitui isso, ele é o verdadeiro herói. Pronto, foi. De boas. Acho que é mais ou menos as pessoas. Não vou me estender mais, não. Eu não gostei da frase. Vocês viram que eu não gostei muito. A frase funciona, mas eu... Falar piegas. É meio... Sei lá. Mas... Mal os por isso, mas não é frase ruim, não. É só eu que estou sendo chato. E é essa a frase do episódio 11 de Star Wars, 5ª temporada, Clone Wars. Invertir tudo a falar o nome de Star Wars. É isso aí, pessoas. Espero que vocês tenham verdadeiros heróis na vida de vocês. E que não fiquem desesperançados e possam respirar com mais tranquilidade. Nem que seja um herói presidente. Ou um herói amigo. Ou um herói parceiro afetivo. Ou um herói animal de estimação. E restitua para vocês a sua... Droga. Vou ter que usar a palavra. Esperança. Restitua o seu esperançar. Ou agir sobre a sua vida. Para você ser alguém que transforma a sua própria realidade. Tá? Mouse aí, eu estou meio travado. Mas é isso aí. Obrigado pela presença. Até a próxima folha de Star Wars ou de anime, tá? É isso aí. Falou. Até mais. Grato. Boa, pessoas.